Agora mais economia aqui no Jornal da Manhã com Denise Campos de Toledo. Vamos conversar com a Bia, Inteligência Artificial do Bradesco. Bia, hoje vamos falar sobre fundos de investimento. E começando pelo básico, pra quem não conhece mesmo, o que é um fundo de investimento? Olá Denise, bom dia ouvintes. Um fundo é um tipo de investimento em que os investidores entregam seu dinheiro a um gestor que será responsável por buscar as melhores oportunidades. Quando os investidores aplicam em um fundo, eles compram uma participação e se tornam cotistas. Além da gestão, o fundo pode facilitar o acesso a vários investimentos, não é mesmo? Sem dúvida. Aprendi na Ágora Investimentos que a opção por fundos possibilita que o investidor acesse diversos ativos ao mesmo tempo, mesmo com baixos valores. E tem fundos bem diferenciados, Bia. Sim, quem investe em fundos pode encontrar várias opções, Denise. Elas vão de renda fixa a renda variável, passando por moedas, imobiliário e até investimentos no exterior. Ah, e tem também os fundos de multimercado, onde o gestor tem maior liberdade para escolher os ativos. É, uma opção para diversificar, até para quem não tem tempo, o conhecimento sobre essas várias opções. É isso então, Bia. Até segunda. Obrigada, Denise. E para saber mais, acessem o canal da Ágora Investimentos no YouTube. Tchau, pessoal.